Bem-vindo Digno Irmão, Digno Irmã. Estou aqui hoje neste vídeo no canal Núcleo Self. Se você caiu de paraquedas, já deixa o seu curtir aqui. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. Hoje vamos fazer aqui um unboxing do meu primeiro livro sobre tarô e eu faço questão de compartilhar com vocês. Mas vamos falar um pouquinho antes deste unboxing aqui, deste livro. Ele surgiu dos meus estudos com tarô. Esse daqui foi o meu primeiro tarô, o tarô de Bárbara Walker. Em 2011 eu comecei um blog chamado Tarô Kabbalah, que foi divulgado na live com o meu grande frater e irmão Giancarlo Kingsmith. O card vai estar aqui para vocês. Mas esse tarô aqui foi a minha real iniciação na leitura do tarô. E depois de uma década, eu fiz uma compilação deste blog e publiquei neste livro que eu vou mostrar para vocês agora. Entrando no site da Uiclep, você solicita o livro. O link está aqui na descrição. Você solicita o livro e recebe na sua casa. É um livro de tarô sobre os 22 arcanos maiores. Vamos começar o nosso unboxing aqui. Então, todo projeto que você inicia, que você faz e tal, você tem que colocar no planeta. Plantar árvore, fazer um filho, escrever um livro, acho que é obrigação. Dizem, o ditado popular diz isso. E aí, com a psicoterapia, estudando a psicoterapia junguiana, simbologia, mitologia, peguei o oráculo do tarô, no qual eu tenho contato desde 2009 profissionalmente. Mas, inicialmente, eu comecei com 12 anos de idade, em 1992, com o tarô de Marcélia, que me chama muito a atenção até hoje, por questão das cores e tal. Fiquei muito indagado. E um Milet Lenormand misturado e tal. Vocês podem conferir na live que eu tive com a Carmen Balesteiro. Fica aqui o link para vocês, aqui no card. E o que eu uso, foi praticamente o grande divisor de águas, é o Bárbara Walker, como eu já mostrei para vocês. Também vale um unboxing dele aqui, o tarô de Bárbara Walker. Ele é meio mitológico, mas os arcanos menores são muito simples e fáceis de compreensão. E os arcanos menores têm muita simbologia consciente e mitológica. Então, dá para entrar em mitos aqui. Por exemplo, o mito de Kali. Mas, nas leituras particulares, quem quiser marcar comigo, o link está na descrição para vocês agendarem. Eu uso muito o The Light Seers. Opa, aqui no fundo do maço. A estrela, tudo aí com o aquário. O Light Seers é muito intuitivo, ele é muito criativo. Uma nova direção de arte. Aqui os arcanos menores dele. São lindos, maravilhosos, adoro esse baralho. E sempre complemento com o baralho dos anjos, o oxe e tal. Mas também uso muito o Vintage Tarô do Rider Waite. A versão Vintage, desenhada por Pamela Coman Smith. Então, está aqui. Até, inclusive, olha só que legal. Eu até deixo junto, no maço, cartas ocultas. Que aí eu fico trabalhando a parte psicológica dessa carta. Porque isso aqui não faz parte do tarô. Mas está aqui junto, misturado. Eu tenho algumas cartas ocultas nesse baralho. Então, é um baralho muito rico. Esse Pamela tem mais de 78 cartas. E uso nas consultas particulares. Porém, não deixe de adquirir o livro Tarô, Os Maiores Mistérios. Que em breve será lançada a versão dos Arcanos Menores. Que aí será Tarô, Os Menores Mistérios. Mas, Os Maiores Mistérios. Publicado aqui. Uma compilação do blog Tarô Kabbalah, conforme diz. E é isso. Se você curtiu, assistiu até o final. Deixe o seu curtir. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. A gente pode fazer leituras mensais, semanais, para signos, aqui no canal. Mas, se você curtiu, deixe o seu curtir. Comente aí embaixo o que você achou. O que daqui a gente pode melhorar. O que você procura aqui no canal. E também compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus familiares. Quem precisa conhecer esse trabalho. E receber uma mensagem deste oráculo maravilhoso. Que é o Tarô. Tá bom? Minha gratidão. A todos vocês que assistiram este vídeo até o final. E até a próxima. E até a próxima.